O projeto KDE acaba de lançar uma versão beta do seu futuro ambiente de desktop KDE Plasma 6.2. Esta é uma grande atualização, repleta de novos recursos e melhorias interessantes que foram projetados para melhorar sua experiência no computador. Embora ainda esteja em fase de testes, a versão final deve ser lançada no início de outubro de 2024, mas você pode experimentá-la agora se estiver se sentindo aventureiro. Então, vamos ver os detalhes. Um dos recursos de destaque no KDE Plasma 6.2 é a capacidade de controlar o brilho de cada monitor separadamente. Esta é uma ótima notícia para pessoas que usam vários monitores e precisam que cada um deles tenha diferentes níveis de brilho. Talvez você tenha uma sala iluminada e queira um monitor mais brilhante para melhor visualização, mantendo o outro mais escuro. Agora você pode ajustar facilmente cada tela de acordo com sua preferência sem afetar as outras. Você já esteve no meio de assistir a um filme ou esperando por algo importante apenas para que seu computador decidisse dormir ou bloquear a tela? O KDE Plasma 6 apresenta um recurso que permite sobrescrever aplicativos que podem bloquear o computador de hibernar ou bloquear a tela. Isso é muito útil se você estiver executando um aplicativo que não está informando corretamente ao sistema o que está fazendo, fazendo com que a tela bloqueie ou o computador entre em hibernação inesperadamente. O VLAN é um protocolo de servidor de exibição moderno que muitos usuários do Linux vêm adotando, e o KDE Plasma 6.2 fez melhorias significativas para as pessoas que o usam. Um recurso importante é o suporte ao protocolo de gerenciamento de cores, que garante que as cores sejam exibidas com precisão na tela, especialmente para usuários que precisam de renderização de cores precisa para tarefas como design gráfico ou fotografia. Além disso, o KDE Plasma 6.2 agora oferece suporte total às teclas de aderência. No VLAN, as teclas de aderência são um recurso de acessibilidade que ajuda pessoas com destreza limitada a usar atalhos de teclado, permitindo que pressionem uma tecla por vez em vez de precisar pressionar várias teclas simultaneamente. Esta é uma grande vitória para tornar o KDE mais acessível a uma gama maior de usuários. Se você é um artista ou alguém que usa regularmente um tablet de desenho com seu computador, ficará feliz em saber que o KDE Plasma 6.2 melhorou o suporte para tablets de desenho. Isso significa que seu tablet deve funcionar mais suavemente com menos bugs e oferecer melhor desempenho, tornando-o mais fácil de usar para arte digital ou anotações. O monitor de bateria no KDE Plasma 6.2 também foi melhorado. Agora você obterá informações mais precisas sobre a duração da bateria e o consumo de energia. Há até mesmo novas dicas visuais para diferentes perfis de energia, para que você possa facilmente dizer se seu computador está definido para um modo de economia de bateria ou modo de desempenho superior diretamente no ícone da bateria. Além disso, alguns outros widgets populares, como o widget de clima e o widget minimizar tudo, também foram aprimorados. O widget de clima agora será mais preciso e o minimizar todos os widgets vimpará rapidamente sua tela minimizando todas as janelas abertas e funcionará ainda melhor. O aplicativo de sistema do KDE Plasma, que é onde você personaliza a aparência e o comportamento do seu sistema, foi redesenhado em várias áreas. Há interfaces novas e mais fáceis de usar para configurações relacionadas à acessibilidade, atalhos de teclado e conexões Tumberbolt para aqueles que usam dispositivos Tumberbolt de alta velocidade. Além disso, o KDE Plasma 6.2 fez com que, quando você altera a cor de destaque do sistema, a cor usada para destacar menus, janelas, etc., ela agora se ajusta automaticamente com base no uso do tema escuro-brize, um tema popular do modo escuro ou do tema breezed-related, um tema que mistura elementos do modo claro e escuro. Isso torna mais fácil manter uma aparência consistente e polida para a sua área de trabalho. Uma das melhores coisas sobre o KDE Plasma é o como personalizar a Aurelia. As ferramentas do KDE Plasma se baseiam nisso com vários aprimoramentos visuais. Por exemplo, agora você ouvirá um som ao conectar ou desconectar a tela. Há também uma nova opção para desabilitar os contornos que aparecem ao redor das janelas dos widgets de página, que é o widget que permite que você veja e gerencie suas áreas de trabalho virtuais. Outra adição legal é uma página de memória no centro de informações. Esta página fornece detalhes sobre o uso de memória do seu computador, o que é útil se você estiver tentando descobrir o que está deixando seu sistema lento ou se quiser otimizar o desempenho. Além disso, o KDE Plasma 6.2 introduz um protocolo modificador Alpha no call em Windows Manager, que ajuda a renderizar o efeito translúcido de forma mais suave. Se você gosta de efeitos visuais como fundos desfocados ou janelas transparentes, você apreciará esta melhoria. Para aqueles que amam personalizar sua área de trabalho ainda mais, o KDE Plasma 6.2 adiciona suporte para tema de cursor SVG. Isso significa que você pode usar gráficos vetoriais escaláveis. Em suma, SVG para o cursor do mouse, permitindo cursores mais nítidos e detalhados. Mesmo quando você aumenta o uso ou usa resoluções mais altas. A equipe do KDE também introduziu um novo recurso que mostrará aos usuários uma notificação de solicitação de doação uma vez por ano. Isso incentivará os usuários a apoiar o desenvolvimento contínuo do KDE Plasma, ajudando o projeto a continuar entregando ótimas atualizações e melhorias. O Plasma Discovery e o gerenciador de pacotes também passaram por algumas atualizações. Ele agora suporta o sistema operacional PostMartit, um sistema operacional baseado em Linux projetado para dispositivos móveis e oferece a capacidade de desligar seu computador após aplicar uma atualização de sistema offline, tornando o processo de atualização mais suave. O Discover agora também fornece informações de licença mais precisas para aplicativos e tem um sistema de revisão de aplicativos aprimorado. O KDE Plasma 6.2 também aprimora a segurança e o suporte de rede para web e auto, o que é útil para autenticação de rede baseada em são, frequentemente usado em ambientes corporativos. Ele também adiciona suporte para Wi-Fi OWE, que é um tipo mais seguro de conexão Wi-Fi. Embora o KDE Plasma 6.2 Beta já esteja disponível para testes, o lançamento estável final está agendado para 8 de outubro de 2024. No entanto, os mantenedores de distribuições Linux terão acesso à versão estável uma semana antes, em 3 de outubro, dando-lhes tempo para integrá-la ao sistema para que os usuários possam começar a aproveitar as novas versões o mais rápido possível. Enquanto isso, se você estiver ansioso para experimentar o KDE Plasma 6.2, poderá fazê-lo usando a edição de teste do OpenSUSE e Tumbre V do KDE Neon. Tenha em mente que esta ainda é uma versão beta, o que significa que pode haver bugs ou outros problemas. Portanto, não é recomendado para uso em sistemas de produção onde a estabilidade é crucial. Em resumo, o KDE Plasma 6.2 está se preparando para ser uma atualização fantástica com uma ampla gama de melhorias que beneficiaram todos os tipos de usuários. Desde aqueles que buscam melhores recursos de acessibilidade até pessoas que adoram personalizar seus distops. Seja você um artista digital, um desenvolvedor ou apenas alguém que gosta de ter controle sobre seu ambiente de trabalho, o KDE Plasma 6.2 tem algo a oferecer. Se você já é um fã do KDE ou está simplesmente curioso sobre o que a estabilização tem a oferecer, você pode querer experimentar o beta. Apenas esteja preparado para alguns alavancos ao longo do caminho, como é o caso de qualquer software de pré-lançamento. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo você no próximo! Apenas esteja preparado para você!